A primeira igreja batista de Xangrande promove neste sábado dia 19 a 13ª edição do Dia da Bíblia. O evento religioso será realizado na Avenida São José, centro da cidade, com início às 7 horas da noite. Na programação, a mensagem bíblica será ministrada pelo pastor Aguimael Oliveira, da PIB de Floresta, no Sertão do Estado. Os louvores ficarão por conta do pastor e cantor Álvaro Tito. A direção do culto é do pastor Joelson Rocha, da PIB de Xangrande. O Dia da Bíblia teve início ainda em 2009. No ano passado, em virtude das restrições da pandemia, o evento foi realizado no Templo da Igreja Batista.